Eu sei Ali, Fábio, ali, Fábio, do lado do casal, do lado do casal Do lado do casal? Aonde? É, tem um botão, tem um peste, tem um botão do lado do casalzinho, vá Ai, meu amor, meu amorzinho Botão só tem aqui, tem dois porquinhos pra cara montar aqui Ah, é minigame, é minigame Do lado do caralho do casal Cara, você viu quantos casais tem aqui, filho de uma rapariga A gente tá botando que casal pra andar, Fábio Tem um monte de... Ah, do casal da gente Mas olha o monte de casal que tá aqui fazendo trabalho, filho de rapariga Casal da gente não, Fábio Casal da gente tá botando pra andar Então Casal da gente não Onde é que eles estão que eu não sei, hein Pera aí Ai, deu, foi o calor da bomba Agora parece ligar o ar aqui, meu Bora, porra Beleza, Nadinha Cadê o bicho? Acaba